Morte Tá legal Eu te vejo Amanhã Você tava melhor na comadre Estaria melhor casado Nove por um e ninguém quer apostar em você Cinza Você é um bom amigo Caso eu não passar de amanhã Eu tenho um amigo guardando uma coisa pra mim Quero que telefone pra ele Ele vai cuidar de você Os diamantes? Vai cara Não é segredo